Tava escrito nas estrelas Que era obra do destino Eu sabia desde o início Nada vai nos separar Somos o casal lindo Tu me surpreendeu Nosso amor não falhou Tudo que nós passou Nós vencemos, seguiremos Juntos até o fim Posta foto no Instagram pra confirmar Que ela é minha Ela é dois foto com a teu artista Foi aí que nós combinou minha vida Posta foto no Instagram pra confirmar Que ela é minha Ela é dois foto com a teu artista Foi aí que nós combinou minha vida Tava escrito nas estrelas Que era obra do destino Eu sabia desde o início Nada vai nos separar Somos o casal lindo Tu me surpreendeu Nosso amor não falhou Tudo que nós passou Nós vencemos, seguiremos Juntos até o fim Posta foto no Instagram pra confirmar Que ela é minha Ela é dois foto com a teu artista Foi aí que nós combinou minha vida Posta foto no Instagram pra confirmar Que ela é minha Ela é dois foto com a teu artista Foi aí que nós combinou minha vida Mãe 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma